Questão agora 178 do Enem de 2014, é uma questão bem legal aí, envolvendo o Teorema de Pitágoras, olha Pipi aí, para quem tem intimidade, chama de Pipi, Pipi aí caindo no Enem. Então, estuda o Teorema de Pitágoras e vamos ver a resolução da questão. Diariamente, uma residência consome 20.160 watts. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 por 8 centímetros. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watts por centímetro de diagonal. Então, a gente precisa descobrir qual é o comprimento da diagonal desses retângulos em centímetros e multiplicar, obviamente, por 24. É o nosso primeiro passo. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome, ou seja, 20.160. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Então, retirar 16 células, retirar 40, acrescentar 5, acrescentar 20. Então, a gente precisa descobrir antes quanto é que ele está produzindo atualmente. Então, primeira coisa, vamos descobrir qual é a diagonal deste retângulo, depois multiplicar por 24. Porque a gente sabe que cada centímetro produz 24 watts. Após isso, vamos descobrir qual é a diferença entre a produção e o consumo dele nesta casa. Vamos lá. Então, vamos imaginar um retângulo desta maneira aqui. Aqui a gente sabe que mede 8 e aqui a gente sabe que mede 6. Vamos chamar a diagonal de D. Essa diagonal é, na verdade, a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui. Veja que aqui nós temos um triângulo retângulo. E a hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Portanto, ali é o nosso D. Usando o teorema de Pitágoras, já que o triângulo é retângulo, a gente conhece dois lados. Vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. D ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64 mais 36, que é 6 ao quadrado. Fazendo a soma aqui, dá 100. Portanto, D vai ser a raiz quadrada de 100. O que implica que D é 10. Ou seja, a diagonal tem 10 centímetros. Se a diagonal tem 10 centímetros, e a gente sabe que cada centímetro produz 24 watts, basta multiplicar aqui, fazer quanto? 10 vezes 24, que dá 240 watts por célula. É isso? Então, cada célula produz aqui 240 watts. Mas veja que na questão diz que são 100 células nessa residência. Então, basta você fazer o que aqui? Vezes 100. 240, que é a produção por uma célula, vezes 100. Isso aqui vai dar exatamente 24 mil. Isso aqui é na casa toda. Então, encontramos aqui a produção de energia elétrica na casa. Veja que está acontecendo o que? Está sobrando energia. A casa produz 24 mil e só consome 20.160. Vamos descobrir quanto é que está sobrando. Vamos calcular aqui a sobra. Basta fazer a subtração. 24 mil menos 20.160. 60 dá zero. Aqui dá 4. 6 para 10 dá 4. Vem 1. 2 para 10 dá 8. Vem 1 aqui. Fica 1. 1 para 4 dá 3. E aqui dá zero. Portanto, sobrou aqui 3.840. 3.840 é o equivalente a quantas células? Se você sabe que cada célula produz 240, basta pegar isso daqui e dividir por 240. Eu já posso cancelar aqui esses dois zeros. Esse zero com esse. E fazer o resto da divisão agora. Pega o 38. 38 para 24 dá 1. 1 vezes 24 dá 24. Para 38 falta 14. Baixa esse 4 aqui. 144 dividido para 24. Aí, veja só. Vamos pensar da seguinte maneira. 144 dividido para 12 dá 12. Como é dividido para 24, vai dar 6. 6 vezes 4 dá 24. 6 vezes 2 dá 12. 2 dá 14. Portanto, aqui deu exatamente 16 células. 16 células vão produzir 3.840 watts. Que é exatamente aquilo que está sobrando. Portanto, essa pessoa deve retirar 16 células. Isso dá a letra A. É uma questão aí muito legal. Eu vou ver o Teorema de Pitágoras. Espero que você tenha compreendido. Aquele abraço. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até mais.